Vem aí, a décima Romaria de Ocesana, em honra Nossa Senhora de Guadalupe. No dia trinta de agosto, teremos às sete horas da manhã, Caminhada Mariana, saindo da Praça do Mitri, até o semáforo do antigo Floresta Clube. Às nove e meia, Romaria, até a atual Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Às dez e meia, Santa Missa Festiva com Benção das Rosas. Traga sua família e participe. Será um dia de muitas bênçãos. Dia trinta.